Olá, sou Alex Ferreira, Engenheiro Civil, esse é o canal AF Construções. Vamos trocar a válvula na pia lavatória? Bom, olha só, aqui tem uma pia lavatória e ela aqui está com um probleminha de um vazamento. Mas olha só, fica aquela crosta lá embaixo, já está fazendo um determinado lodo. O vazamento lá embaixo está molhado, mas é por causa disso aqui. A válvula foi quebrada aqui em cima. Então, ele ocorre, a rachadura, por causa da movimentação. Em algum local, de repente, se mexeu lá embaixo pelo sifão, assim, para o lado e acabou que quebrou aqui. E a água está descendo só por esse cantinho aqui. Vamos resolver isso. Para resolver isso, a gente vai ter que tirar essa válvula e ela solta lá por baixo. Bom, aqui, para remover ela, para a gente remover a pia, a gente tem que tirar o sifão, que eu já deixei solto aqui, tirei a rosca. E soltar dois parafusos que tem aqui atrás. Um aqui, outro aqui, solta a pia. E soltar, também soltar o rabicho. Quando dá para a pessoa mexer aqui direto na rosca da válvula e soltar, ali onde está meu dedão, é legal, mas às vezes não dá. E aí, às vezes, a gente pode colocar ela por aqui e não dá aperto direito ou forçar e tornar a quebrar. Então, vamos tirar a pia. Esses parafusos, olha lá, ali. Tem um parafuso ali e o outro lá do outro lado. Então, eu vou soltar aí. Deixa eu soltar a torneia. Agora a pia já está totalmente solta. Só tirar e executar o serviço. Olha, e tendo tirado aquela válvula antiga, é só botar a nova. Está aqui. Esse anel de vedação fica aqui, para não passar água. Fica na parte de cima. Bate esse anel aqui, a parte de cima, ele vai descer. Essas duas outras partes lá embaixo. Esta aqui entra primeiro, sem rosca. E depois, isso aqui é para dar aperto. E depois, essa outra parte aqui. Olha aqui, essa é a parte de baixo. A parte do aperto está lá. É só apertar. Só girar aqui a frente, que é a rosca. E apertar. Pronto. Fez isso, deu o aperto, só parar para não quebrar de novo. Então, deu um determinado aperto, já percebeu? Agora, que chegou, pode mandar ela para o lugar. Tendo colocado ela no lugar, só agora botar o parafuso. O sifão. O sifão. Pronto. Está instalado. Bom, está aí a nova válvula da pia lavatório. O lavatório, conforme cada um prefere chamar. Está trocado, gostou? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe para que a gente seja conhecida. Tchau, até a próxima.